Olá, Sidney. Sidney, o que você acha? Como assim está, por agora, então podemos colocar assim, para que não tire, ah, também. Tem que ensiná-la a ela para que não tire, senhora Lina. Sidney, olá Sid. O que você acha? Sidney, olá, olá Sid, Michelle. Sidney, olá Sidney, olá Sidney, olá Sidney, olá Sidney. Sidney, olá Sidney, olá Sidney. Sílil, olá Sidney. Ah, essa a luna sente sucre, olá Sidney. Os cabelos, olá Sidney. Olá Sidney, olá Sidney. Essa é a mesa. Sim, você pode dizer, mamam e papá? Sim, você pode dizer mamam e papá? Sim, você pode dizer mamam e papá e papá? Sim, Caio! Sim, mamam. Sim, você pode dizer mamam e papá? Caraca!